você está pegando uma silva aqui embaixo já não chega a chuva que você pegou hoje, guria hein, guria olá caros amigos mais uma vez, muito obrigado por atender as nossas notificações e estar aqui conferindo as nossas aventuras está se aproximando aqui do entardecer e chegou o dia de ir para casa você viu no vídeo passado como que foi para chegar até aqui e hoje você vai conferir como que vai ser a nossa volta segundo o Max, eu só vou ver ele em casa será se é verdade ou ele está sobrefando? será se realmente hoje ele vai fazer diferente? vou sair de casa aqui, já está ali ele vai me puxar só que não se você está curioso para saber como que vai ser a nossa volta então segura aí porque já já eu vou te levar mais uma vez para dentro da lama fica comigo o abraço de hoje vai para o Daniel Câmara Ferrete lá de novo repartimento no Pará vai também para o Ezequias Souza e o Douglas Eliseu lá em Marajó vai também para o Valky Júnior e todo o pessoal do grupo Tenoné de Belém do Pará vai também para o Fernando e a sua namorada a Renata lá na cidade de Massachusetts em Boston e também para o meu amigo Duarte o ex-combatente de selva do Quinto Bec saudade daqueles tempos hein Duarte? a todos vocês um forte abraço do Zezinho Saraiva e bora para o vídeo então meus amigos chegou o grande dia de ir embora né todos esses vídeos a gente gravou aí para você meu período de férias estava de férias e vim aqui para a sede de gravação aceleramos muita coisa adiantamos muita coisa o Agno está aqui né o caseiro que tomava de conta aqui adoeceu foi submetido a umas cirurgias por Deus ele está vivo agora está se recuperando para você Luiz um grande abraço meu amigo você realmente é um cara que está me fazendo falta viu você viu aí que o vídeo que a gente foi buscar o Max né foi muito perrengue já para chegar aqui então a nossa ideia era de mostrar indo buscar ele e voltando aqui no mesmo vídeo mas foi tão bom tão bom tão bom que a volta a gente deixou separado como despedida é para a gente ir para casa e como vai ser essa nossa saída daqui da sede até o asfalto você confere a partir de agora simbora aquele que já traçou a caminhonete já na saída traçada já se tivesse cordo o suficiente seria bacana mas ele só tem um pedacinho aí mas já serve isso aqui não é lamazinha mais ou menos ele já ele consegue passar e bicho é teimoso olha ele já está se tu puxesse a câmera semana que vem acho que o peixe tá olhando o peixe já está já está esperando para me puxar aí é porque ele disse que era por aqui e é porque ele disse que se for dirigir chega lá esses são atrás o agno falou não, a gente se acorda assim desse jeito assim fica bom olha a merda que ficou aqui é só o começo da viagem tá ainda tem ainda uns 50 quilômetros até o asfalto pura lama essa tração aí eu acho que ela não vai aguentar muito tempo mais não ainda bem que o mecânico está aqui agora puxa aqui puxa aqui puxa aqui mas tu puxa se quiser deixar eu tirar aqui não tira aí olha malga nem a corda faz mesmo calma isso que é reclamar de outra coisa é que eu mando a lama no carro é uma praga mesmo olha o bicho olha é um tatu é isso aí ei olha a faca doido aí deixando a faca daí pra trás cadê a picheira do rambo bora e aí e aí e aí e aí Vamos lá. E aí? Perrengue chique. 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 Perrengue chique.